Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Garanha, tudo indica que a Apple pode estar lançando aí de maneira bem próxima, em um curto espaço de tempo, ou o iPhone 13 ou o iPhone 12S. Exatamente, o iPhone 12 nem saiu ainda direito, mas está sendo um sucesso de vendas, a Apple está tendo muito, mas muito sucesso mesmo com esse smartphone. E pode ser que ela vá lançar aí em breve o iPhone 13 ou 12S, na minha opinião eu acho que se vier iPhone vai ser iPhone 12S, não 13 ainda. A galera que acompanha mais tecnologia acredita que a Apple pode diminuir um pouco o notch da parte da frente, reajustando e reposicionando ali alguns itens que são necessários para o notch, né, na parte de sensor e tudo mais. A galera também acha que, cara, esse smartphone ele pode vir com a tela de atualização de 120 Hz aí, de taxa de atualização, uma tela melhor ainda do que já é as telas aí do iPhone. E também pode ter uma diferença em relação ao designer das câmeras, não significa que as câmeras podem vir melhor, mas sim uma diferença ali, uma colocação de um vidro que faça aparecer a parte de trás de câmeras totalmente única do smartphone, que seria até um designer para poder diferenciar do iPhone 12. E a galera também aposta em cores mais especiais, cores específicas, para que o iPhone, né, ou o 12S ou o 13 possa se destacar. Bom, não tem nada confirmado, tudo isso é rumor, eu acredito que se a Apple fizer, vai ser 12S mesmo, ela não vai colocar iPhone 13 para um iPhone que não vai ter tantas mudanças assim significativas. E se vier também, eu acho que o preço não pode estar muito diferente também, senão a galera vai preferir o 12, essa é a minha opinião. Mas vamos ver o que vai acontecer, isso aí é só rumor, é só o que a galera tá achando aí que pode acontecer, e assim que saem mais informações sobre isso, eu vou trazer vídeo aqui no canal. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e deixa aí nos comentários como você acha que deve ser o próximo iPhone. Valeu!